O que é isso? O que é isso? Estou feliz! Triste! Estou feliz! Abre, fecha! Êêêê! Não! Não, não! , , , E aí Música Bom dia, Desi Joe. Veio buscar biscoitos para servir com o seu leite? Hum, claro. Finalmente, uma amiga. A senhora Cake fez uma tigela fresca do seu mingau predileto. Hum, parece uma delícia. Ah, Rose, seus lírios estão melhores do que no ano passado. Aposto que vai ganhar o primeiro prêmio no concurso de flores. Obrigada, Pinky. Você aceita uma? Com certeza. Está elegante como o príncipe, Sr. Waddle, e com minha gravata predileta. Ah, puxa, Srta. Pinky. Galanteadora como sempre. Oi, feliz aniversário, Cherry Lee. Obrigada, Pinky. Feliz dia após o aniversário, Zecora. Que desejo adorável, minha Pinky amável. E Srta. Matilda, feliz aniversário. Daqui a 132 dias. Pinky Pai, como você consegue lembrar de tudo sobre todos? É que todos são meus amigos e adoro ver meus amigos... Sorrindo! Meu nome é Pinky Pai. Olá! E vim para dizer... Como é que vai? Vou te fazer sorrir, seu dia vou iluminar. E não importa mais... E aí? Que triste estiver... Amigos, alegrar é o que vim para fazer. Eu amo te fazer sorrir, sorrir, é tão bom. Adoro ver o sol te iluminar, assim. E tudo o que eu preciso é ver sorrir, meus amigos, pra alegrar. Adoro te alegrar. Demais! Adoro te ver brilhar. Isso aí! Um sorrisão aberto é o que a Pinky vai amar. Bote aqui! Mas se está meio triste, e a cara emburrou. Eu vou fazer de tudo pra te ver feliz de novo, assim. Eu amo te fazer feliz, feliz, é tão bom. Provocar sorrisos largos pra valer. Me dê o presente de te ver sorrir, e eu vou sorrir também. Eu sei que há dias tão escuros, que vão te entristecer. Mas a Pinky estará ao seu lado pra te fortalecer. Tem algo que sempre me alegra, e faz minha vida valer. E é quando eu faço um amigo rir ou gargalhar. Isso é felicidade, quando eu os vejo sorrir. E só de ver vocês assim, eu sorrio junto, enfim. E eu amo ter os todos a trilha, é tão bom. Vou fazer o que puder para alegrar, e eu farei. Sou tão feliz de vê-los a trilha, isso sempre faz tão bem. Vamos, lindos pôneis, venham, sorriam. Encham o meu coração de brilho. Tudo que eu preciso é de um sorriso, quero vê-los gargalhar. Vamos, lindos pôneis, venham, sorriam. Encham o meu coração de brilho. Tudo que eu preciso é de um sorriso, quero vê-los gargalhar. É um brilho então pra mim. Encham o meu coração de brilho. Tudo que eu preciso é de um sorriso, quero vê-los gargalhar. Mais, mais, vamos sorrir mais. Sorrimos mais, sorrimos mais. Eu nunca te via antes. Jovem, é mais esperta do que parece. Obrigada, eu sou a Pinkie Pie, qual é o seu nome? Propriedade do AAS? Imagino que o primeiro A seja diásno. Rápido como chicote. Mas e o segundo? Adriano, Antônio, Ananias, Alexandre, Alberto, Amilca, Augusto, Afrânio, Alcides, Adolfo, Adhemar, Agostinho, Aurélio, Avelino, Aristide, Marcelo... É Azedo, é Azedo, tudo bem? E seu sobrenome? Simplo. Como é que é? Simplo. Mais uma vez? Simplório. Ah, então você é o AS no AZ do Simplório? Você é o AS no AZ do Simplório, AS no AZ do Simplório E a partir de agora Pinkie Pie é sua amiga Vamos lá, Simplório, dá um grande sorriso! Ninguém me chama de Simplório! Mas o que aconteceu? Conheci o pônei? Confere! Me apresentei? Confere! Cantei uma canção improvisada? Confere! Nos tornamos amigos na hora? Não confere! Eu não entendo, como alguém não pode se tornar meu amigo na hora? Foi alguma coisa que eu disse? Alguma coisa que eu cantei? Não há tempo para brincar de culpado, Pinkie! Tem alguém novo na cidade e você tem que ganhar a amizade dele! Tentar de tudo o que puder para fazer Azedo sorrir e ser meu amigo! Confere! Muito bem, Pinkie! Se quiser a amizade do Azedo, vai ter que entrar com seu melhor jogo! Vamos nessa! Oi, Azedo Simplório! E aí? Ahn... Tá de mudança para Ponyville, Azedo? De onde deduziu isso, garota? Da carroça cheia de coisas? Olha, seria um prazer te mostrar a cidade! É o mínimo que uma nova amiga pode fazer! Escuta, jovem! Eu viajei por equestre a minha vida toda! Eu fiz muitos amigos! Não preciso de mais nenhum! Puxa, eu nunca me canso de ter amigos! Bom, porque não procura ir e fazer mais alguns! Mas eu não preciso ir quando eu posso ficar e fazer amizade com você! Olha, garota, eu... Azedo, você pode me chamar de Pink, como todos os meus amigos fazem! Olha, garota, eu vim pra Ponyville atrás de paz, sossego e privacidade! Pra ficar sozinho com minhas lembranças! Tudo que eu quero é chegar na minha casa nova e descarregar minhas coisas! Uh, pra que serve essa coisa? Não toca nisso! Ai, o que é isso? Por favor, não! Oh, olha só! Piggy, tire as patas da minha carroça! Tá bom, Azedo! Proveço não tocar na sua carroça porque eu tenho a minha! E uso pra dar boas-vindas aos outros! Quem imaginaria? Podemos ser amigos de carroça! Olha, pelo menos você tem que me deixar dar as boas-vindas especiais do mundo! Ah, vamos terminar logo com isso! Esse é o espírito! Boas-boas-vindas é um prazer te ver Boas-boas-vindas me diz como vai você Boas-boas-vindas é ipi-urra Ei! Boas-boas-vindas é bom te receber Espera só! Ai, como eu sou boba! Devo ter colocado os confetes no forno e o bolo nos canhões de confete! De novo! Ai, tá delicioso! Experimenta, Azedo! Vai te fazer sorrir com certeza! Onde está? Onde está? Onde está o quê? Ai, aranha! Aranha 3 de peruca! Para, para, para! Oh, era a sua peruca? Eu conferto, eu conferto! Boa, pessoal! Alguém aí tem uma peruca! Peruca? Peruca? Esse asno é completamente, totalmente careca! Cadê a grata, pessoal? Esse é um assunto muito sério! O Azedo precisa de uma peruca para cobrir sua cabeça careca! Dá pra mim, já chega! Tá perdendo ele, Pinky! Espera, Azedo! Por favor, me deixa compensar o que eu fiz! Não! Por favor, por favor, por favor! Garotas, é uma emergência! O Azedo precisa te ajudar agora! Oi, Azedo! Um presente pra você! O Spar já foi suficiente! Não vai explodir nem nada, eu garanto! Abre aí! Uma peruca nova! Eu pedi pra minha amiga Harry te fazer! Ela chama de Barco dos Sonhos Especiais! Que maravilha! Obrigado, jovem! Ele tá começando a esquentar, mas ainda não sorriu! O que tá fazendo, amigão, companheiro? O que é que parece? Parece a venda de objetos usados! Eu te pago 25 centavos por isso! Não estou vendendo, garoto! Estou descarregando! Por que não disse logo? Eu acho que disse! Que coisa mais linda! Onde conseguiu? Em Pony York! Agora larga isso! Devagar! É mesmo? O que fazia lá? Tentei achar uma certa pessoa! Uh! Eu tô sempre tentando achar amigos! Hoje eu te achei! Viu como eu sou boa nisso? Era uma amizade muito especial! Tipo eu? Não! Então você é extra especial, jovem! Yes! Eu consegui! Nossa! Onde em Equestria você conseguiu isso, Azedo? Em Pony Délfia! Que coisa maravilhosa! É... Ela era... Hã? Eu quis dizer é... Quer dizer é... É lindo sim! Agora larga isso! Onde será que ele conseguiu isso? Ai! E olha só! Ei, Azedo! Eu posso te perguntar? Oh, não! Essa não! O que você disse? Ei, ei, ei! O que você fez? Prontinho! E agora melhorou? Não! Não melhorou nada! Está molhado! Sinto muito, Azedo! Oh, você sente! Então nesse caso está tudo bem! Está? Não! Não está! Escuta aqui, garota! Eu nunca vou ser seu amigo! Nunca, nunca ou nunca jamais! Nunca, 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 jamais! São quatro nunca, 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 nunca! Nunca, 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 nunca! Isso quer dizer... Para sempre! Eu não posso acreditar! O Azedo disse que nunca, jamais seria meu amigo! Foi horrível! Ah, eu sei que é duro para você, Pink, já que você é amiga de todos! Mas você tem que aceitar que o Azedo vai ser uma exceção! Ele não quer ser incomodado! É, ele não quer ser incomodado pelo seu jeito exagerado, super hiper extravagante! Rainbow! Não, não! Tudo bem, Twilight! Entendo o que disse! O que as duas estão dizendo! E eu acho que eu tenho que deixar o Azedo em paz! Depois que ele aceitar as minhas desculpas! Azedo! Não, não! Me deixa em paz! Espera! Eu entendi que você não quer ser meu amigo! Não, não quero! Então eu só queria dizer que eu sinto muito! Ótimo, já disse! Mas você aceita as minhas desculpas? Não! Ei, Azedo! Por favor, aceita as minhas desculpas, por favor! Não! Mas eu peço muitas, muitas, muitas! Muitas, 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 muitas! Muitas, muitas, muitas! Muitas, 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 muitas! Muitas, 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 muitas Eu faço qualquer coisa pra compensar o que é o Pig! Mas você não pode fazer nada. Você estragou meu caderno, destruiu tudo o que me fazia lembrar dela. Dela? Dela quem? A sua amizade especial? Vai embora, Pig! Ah! Avedo, sou eu de novo. Entendo que não queira ser meu amigo e nem aceitar as minhas desculpas. Mas antes que eu te deixe sozinho pra sempre, eu tenho que pelo menos tentar te compensar por estragar seu caderno. Não, eu não quero nada, jovem. O que você tentar fazer com certeza vai me levar ao desastre. Meu Deus, você é mesmo o simplório! Não pode ser? É mesmo você? Pode ser sim. É, sou eu. Matilda! Mas como? Pink! Mas nunca te disse nada sobre ela. E nem precisava. Eu tomei 2 mais 2 mais 2 mais 2 e o resultado foi a Matilda! O quê? Bom, quando você falou sobre as suas lembranças, você disse que ia tentar achar uma amizade especial. E quer saber? Eu não nasci ontem. Só faço aniversário daqui 75 dias. E aí? No seu caderno tinha uma flor e um bilhete antigo e um menu da festa do Grande Galope. Eu bem que reconhecia essas coisas. Mas como é que viu essas coisas antes? Porque tenho as mesmas coisas no meu caderno de recortes. E eu tinha visto tudo no caderno da Matilda! Oh, Matilda! A noite em que nos conhecemos nessa festa foi a noite mais mágica da minha vida. Eu não vi a hora de te ver de novo. Mas quando fui até seu quarto no dia seguinte, você já tinha ido. Você não recebeu meu bilhete? Não, eu nunca o recebi. E desde aquele dia eu fui de cidade em cidade em cidade. A sua procura em toda a equestria. Até que finalmente desisti e vim para Ponyville para me aposentar dessa busca. Eu morei em Ponyville o tempo todo. Sempre tive esperanças que um dia você viesse e me achasse. Simplório! Ah, Matilda! Ninguém chama ele de Simplório. Ninguém, exceto a Matilda. Ai, Simplório! Como eu estou feliz em ver você! Então quer dizer que aceita as minhas desculpas? Sim, Pink, aceito suas desculpas. E é uma honra te chamar de minha amiga. Oh, oh, isso é super fantástico! Agora a gente pode ficar juntos, bater papo, cantar e também festejar! Eu vou fazer uma festança para vocês! Vai ser uma combinação de boas-vindas a Ponyville! Achei meu grande amor e amigos da Pink! Ou algo menos exagerado e não tão super hiper. Pink, seremos eternamente gratos a você, mas eu e a Matilda queremos passar um tempo juntos em paz e tranquilidade. Oh! Oh! Ainda somos amigos? Pink, você saiu muito, muito, muito do seu caminho para me deixar feliz. Claro que somos amigos! Legal! Querida Princesa Celestia, há muitos tipos diferentes de amigos e muitas formas de expressar a amizade. Alguns amigos gostam de correr e rir e brincar juntos, mas outros gostam de ser deixados em paz, o que é legal também. Mas a melhor coisa da amizade é fazer os nossos amigos sorrirem! Ele era um amor mau humorado e ela seu emburrado amor. É um casal de mau humor, sim! É um casal de mau humor! Pink! Ups! Privacidade, desculpa! wi-pa! Obrigado por assistir.